Você vai se surpreender com essa receita de bolo gelado de coco, o mais molhadinho que você já viu. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Acrescente uma colher de chá de fermento em pó e misture levemente. Misture bem e deixe cozinhar até dar uma leve engrossada. Agora, corte o bolo em pequenas partes iguais. Acrescente a calda, espalhe e com um garfo vá abrindo bem para que a calda entre no bolo. Experimente fazer essa receita e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!